Ó, o vídeo de hoje é sobre uma trilha que eu vou me perder, já é uma premonição, viu? Bruxa de Blair, que gravaram aqui, né? Aqui é onde as pessoas somem. A magia acontece. A magia. Algum bagulho explodiu ali no meio. Eu tô rindo, mas de nervoso, viu? Fala, rapaziada. Põe a luz aqui, põe a luz aqui. Fala, caralho. O pico alto do caralho. Estão sabem, pai? Hoje viemos escalar uma montanha pra ver o nascer do sol. Fala aí, moleque. Mó perigo essa porra. Não fiz com 20 anos, agora tô falando 40. Sem condição física. Só uma aí, né, velho? Dois graus. Só se vive uma vez. Só se vive uma vez e morre uma só também. Escalando esse solzão. Ó o céu. Se liga esse pico. Mano, olha que bonito. Caramba, ainda bem que eu comecei a filmar só agora. Olha esse pico, velho. Cê é louco. Olha esse céu. Mas olha esse cheiro também, cara. Cheiro de natureza. Nossa, Gabriel. Nossa. Puta que pariu, Gabriel. Nossa, cê tá zoado aqui. Rapaziada, tamo voltando aqui do pico lá. Caminho de volta. Paramos aqui pra ver um lago. Olha esse lago, irmão. Olha esse absurdo de beleza, mano. Na verdade, dá até medo, né? Parece um cenário de filme de terror. É aqui que a bruxa mora. E aí, Luzinho? Os Aligators. Cadê? Jacareco. Jacareco. Olha, o vídeo de hoje é sobre uma trilha que eu vou me perder. Já é uma premonição, viu? Bora, Guilherme. Eu nunca vi, velho. Olha lá, não dá pra ver porra nenhuma, velho. Paca a lanterna aqui, paca a lanterna aqui, Gabriel. Pelo menos alguém enxerga alguma coisa agora, hein? Só taca a luz da... Chão liso, só um... Fala, rapaziada. Salve, Guilherme. Salve. Tamo aí na função. Na função? Três horas da manhã. Vê se tem cabimento. Três horas da manhã, domingo. Vamos buscar os crocodilos ali em cima. Sete graus. Todo mundo tem sua caminha e eu tô andando aqui. O único dia que eu posso ter pra dormir, os caras me tiram da cama. Dentro do porta-mala e fechou o porta-mala. Ah, pra quê, brother? Primeiro dia ele rolou ali, ele já trancou uma chave dentro do carro, velho. Aí as minas viram pra você, né? Aí fomos dar um rolê de skate, né? Falei, ah, já estamos fodidos, né? Olha o resto, caralho. Foi filmado, é sem remédios. Ouvi dizer que era a bruxa de Blair que gravaram aqui, né? Fala aí, Gabizão. Olha aqui, pai. É aqui onde as pessoas somem. Onde a magia acontece, né? A magia, tio. Olha lá. Algum bagulho explodiu ali no meio. Eu tô rindo, mas de nervoso, viu? Olha aí, ó. Adivinha, paga um doce quem foi. Fala, rapaziada. Põe a luz aqui, põe a luz aqui. Fala, caralho. O pico alto do caralho. Então, sabe aí, pai? Hoje viemos escalar uma montanha pra ver o nascer do sol. Fala aí, moleque. Mó perigo essa porra. Eu fiz com 20 anos, agora tô falando 40. Sem condição física. Só uma aí, né, velho? Dois graus. Só se vive uma vez. Só se vive uma vez. E morre uma só também, escalando essas porra. Olha a culpa do quem ali, ó. Esse aqui, ó. Tava dormindo domingo. Três horas da manhã. O dia tá dormindo, velho. Precisou de guia é com nós mesmo. Olha lá, o solzão. Olha o céu. Se liga esse pico. Mano, olha que bonito. Olha lá, cara. Eu vou comer um bolinho da cerveleve aqui, ó. Tá clareando o dia, hein? Tá clareando o dia. Olha os caras chegarem. Tá frio ou não? Tá. 13 graus abaixo de zero. Deixa eu ver se dá pra ver. Qual que é aquela estrela lá mesmo que você falou? É, Vênus. É, Vênus. Vênus, aquele pontinho lá, ó. Aquele lá, ó. Vênus, tio. Tá Vênus? Tá Vênus? Caralho, você tá engraçado hoje, hein? Sempre engraçado. Mano, que engraçado. Ah, bolinha. Podia ser comediante. Valeu, rapaziada. Deu mal o celular, vamos buscar. Cair, cair já era, né? Ai, meu cão, tá doendo. Mano, não dá pra vocês verem agora, mas, mano. A gente tá muito mais alto que o topo das árvores. Aí não me avisaram, tá ligado? Só vamos lá. Você avisa ele, ele não vem? Eu só vim porque tava escuro e eu não vi aonde eu tava subindo. Mas agora eu não consigo mexer aqui. Pois ele vai agradecer, ele vai agradecer que ele veio. Eu vou agradecer. Vou agradecer que eu vou te excluir. Eu vou agradecer que quando eu deixar de seguir você no Instagram. Esquece, velho. Esquece? Tá bom. Caramba, ainda bem que eu comecei a filmar só agora. Olha esse pico, velho. Você é louco. Olha esse céu. Mas olha esse cheiro. Cheiro de natureza. Nossa, Gabriel. Nossa. Puta que pariu, Gabriel. Nossa. Você tá zoado, tio. Nossa. O que aconteceu? Nunca mais você toma o café da... Você vê, leva esse bolinho aí. Cara, tá podre, velho. O vídeo, senão, tá saindo da hora aqui, velho. Valeu, brother. Nossa, Gabriel. Tá podre, filha da mãe. Tá pedindo um fendido pra caralho, velho. Tá do lado do outro. Nossa, velho. Se eu soubesse que era tão alto, eu não tinha vindo. O bagulho é muito alto, velho. Muito louco, rapaziada. Tem um maluco ali. Um maluco no pedaço. Aí, ó. Fala aí, Gabizão. O que que você falou? Se pensar muito, não vem, hein? Por quê? Se analisar a dimensão da loucura, que é escalar isso aqui sem enxergar direito. A gente só subiu porque a gente não pôde ver o lugar, porque tava escuro à noite. Só por isso a gente chegou aqui, porque se tá de dia, se eu vejo, eu não passo pelos caminhos que a gente passou, não. É, rapaziada. Você já vim aqui antes, né? Já, já vim aqui antes. De dia? De dia. De dia gostoso. Você tem que ver à noite sem poder ver nada, cara. Mano, deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês aqui. É alto, rapaziada. Alto, hein? É alto, hein? Alto pra caralho. Olha o pico como é alto, caralho. Isso é maluco. Domingo que vem tem mais? Nunca mais eu venho aqui, tio. Tá maluco? Não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Morro de média altura. Fala, rapaziada. Tamo voltando aqui do pico lá, caminho de volta. Paramos aqui pra ver um lago. Olha esse lago, irmão. Olha esse absurdo de beleza, mano. Mas, na verdade, dá até medo, né? Parece um cenário de filme de terror. É aqui que a bruxa mora. É aqui que a bruxa mora. E aí, Luzinho? Olha os aligators aí, ó. Cadê? Jacaré que foi... Cheio de jacaré aí, né? Filmando aqui. Aparece logo um jacarezão. Olha esse pico, mano. Que bagulho maravilhoso, velho. Que fera, né? Muito louco, né? Muito louco, muito louco. Pesado, pesado. Valeu, tamo junto. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.